Cala Lain O município Monsuclite Essa é minha última chamada Não dizes nada Me sinto fraca Perdi quem mais amava Oh, bem Me sinto parva Mas é a minha última chamada Diz apenas com fé que mais fiz Bem, não quis Começar com esse assunto Dizer que tu acabas com tudo Tens tudo, eu não pude, baby Dar o suficiente porque és muito Tão puro, só tu der Não encontro alguém como tu, baby Isso me toca bem no fundo Sempre que eu me lembro eu me culpo, baby Sei que não vai dar em nada Se ligares, não ligares, não importa Não respondes, se calhar Queres que solta Eu não quero que voltes pra mim Quero que saibas que nunca quis deixar de mim Quero que saibas da minha cara Tu a pensar foi um erro essa chamada Se calhar devia ficar calada No meu canto a sofrer sem fazer nada Mas eu não consigo, baby Já vi que tens outra, baby Eu acho que estás melhor sem mim Sem mim Só quero ouvir que vens Ou melhor que sentes Não estou bem Então esquece, baby Queria que soubesse indiferente Eu não sei, baby Se devia dizer, baby Não consigo viver sem ti Não consigo aguentar esse fim Sei que não vai dar em nada Se ligares, não ligares, não importa Não respondes, se calhar Queres que sofra Eu não quero que voltes pra mim Quero que saibas que nunca quis deixar-te ir Nunca quis deixar-te ir It's my last call to you Precisava dizer-te how I feel It's hard to believe, but this is real You were the love of my life Ainda te tenho na mente Batendo comigo de frente I didn't know the end was near Quem dera que fosse de frente Eu não sei, baby 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 Obrigado.